Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão aí de tecnologia do mundo aqui da informática Onde nesse vídeo, galera, eu vou estar explicando pra vocês aí que muita gente viu no vídeo passado aí Minha área de trabalho, né? Que é essa que tá aparecendo aqui, ó Minha área de trabalho é animada, né? Eu vou estar mostrando pra vocês o programinha que eu uso Que é muito simples de instalar, muito fácil de usar Além dela ser animada, você pode ainda deixar com som no fundo também Não pesa, porque eu não notei diferença no meu PC, assim, relevante Acho que nem faz muita diferença, assim, mano E o bom é que, né, através desse aplicativo, além de você já ter o programa pra você fazer isso Você pode colocar vídeo seu, você pode colocar muita coisa bacana Eu vou estar explicando nesse vídeo, beleza? Então já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo Beleza, galerinha, tô aqui na minha área de trabalho já aqui do meu PC Onde eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Quando você instalar ele, vai ficar esse ícone aqui perto aqui do relógio, tá? Que é esse aqui, ó, MLWAP, tá? Versão 2.4 Como que você vai fazer pra baixar ela? Vamos entrar aqui no navegador, tá? Você vai vir aqui no Chrome E vamos digitar aqui MLWAP Com 2P, ó O app, né? Vai vir nesse primeiro site aqui, ó Que é o MyLiveWallpapers.com Nossa, que inglêsão, hein? Você vai chegar aqui, ó Nesse aqui é o site, mas eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, ó Quais os requisitos? Você vê como ele é bem leve, mano, tá? Ele, ele usa, ele pode ser instalado no Windows 8 No Windows 10 e no 11, tá? No 7, eu acho que ele não funcionaria bem no 7, cara Não sei, não tenho certeza Mas comenta aí se você tiver um Windows 7 Já comenta aí se deu certo pra você, beleza? Vamos lá, então Ele utiliza, ele pede no mínimo um processador de 1 GHz, né? E também 2 GB de RAM Aí você me pergunta Mas como é que eu sei essas especificações? Mano, vai estar no card aqui em cima, tá? O vídeozinho que eu falei Mostrando como que você vê as especificações totais aí do seu PC, beleza? Passa lá caso você não saiba como fazer isso Muito bem, vamos lá Então, entrando aqui no site Você vai ver aqui, ó Tem aqui um vídeo explicando já como é que faz Você vai vir aqui nesse botãozinho aqui de download Que tem aqui Vamos clicar aqui em download Vai direcionar aqui pra onde você quer salvar o arquivo Importante que você precisa ter o WinRAR ou WinZip instalado Mas se você usou o Windows 8 do 10 pra frente Já não precisa Porque ele já abre automaticamente Ele tá exipado Ele não tá em arquivo RAR Beleza? Clica nele aqui, ó Extrai ele Só clicar em extrair Esse programa não precisa você desativar o antivírus Nada disso Vamos lá Já extraí ele Ele tá aqui Como eu já tenho ele instalado Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou desinstalar aqui o meu Pra instalar novamente Prontinho, já desinstalei Ele é levíssimo Até pra desinstalar Viu aí Eu já desinstalei Caso não ficar legal Se não gostar Pode desinstalar ele Vamos lá Já desinstalei Agora eu vou instalar ele Clica duas vezes aqui Vai aparecer a telinha preta ali Você dá um sim Vamos adicionar aqui Vamos em NEST Criar um atalho na área de trabalho Ok Instalar Pronto Vou desmarcar aqui Vou finish Então ele já vem aqui pra área de trabalho Ele criou esse ícone aqui, ó MLWAP Tá? Vamos clicar duas vezes nele Entrando duas vezes nele A primeira coisa que você tem aqui É localizar onde está os papéis de parede O navegador pra você Ficar mais fácil pra você achar Tem volume Se o vídeo tiver som Você pode controlar aqui o volume Tá? Eu normalmente deixo no zero Que eu não gosto com volume Só gosto da imagem mexendo Tá? E aqui você vai direcionar Clica em browser E você vai ir pra onde tem os papéis de parede Mas beleza Vamos lá Aí como que eu faço pra agora ter o papel de parede? Deixa eu só primeiro explicar pra vocês aqui O que é aqui Aqui é a instalação automática É a configuração automática Você só vai mostrar nas partes E pronto Seguindo Aqui embaixo é pra você adicionar Caso você queira colocar um vídeo aqui no fundo Da sua tela passando Caso tenha algum vídeo Se eu gosto de você clicar aqui a DD vídeo Clique em browser E vai escolher um vídeo Por exemplo Eu vou escolher Aí você escolhe Por exemplo Esse aqui do Google Porque eu acho muito top Olha lá Aí ele vai ficar passando ali Pode ser qualquer vídeo Tá? Vamos escolher aqui um outro Aqui também a galeria de vídeos Esse aqui já são os vídeos do meu PC Né? Vamos pegar aqui Vou pegar aqui um vídeo Deixa eu ver aqui Um aqui Um bacaninho Pior que eu nem sei Qual é bacana Vamos pegar esse aqui Olha lá Ficou passando um vídeo ali no fundo Cara O vídeo do meu filho ali Deixa eu Aí você aqui controla o volume Ó Posso baixar o volume lá do vídeo de trás E posso aumentar aqui também o volume Beleza? Mas eu não quero esse aqui Não Vamos voltar lá pra lá E algum de novo aqui Maior A first Daqui Papel de parede animado E aqui É os vídeos que eu baixei Beleza? Esse aqui é muito da hora também Velho Esse aqui ó Fico com as mãos passando ali Já já Olha lá Olha que da hora Mano Esse papel de parede E tem som também Não sei se tá pegando som aí Porque tá não saindo som pela TV Direto aqui ó Mas ele tem um som esse aqui Então eu deixo sempre no zero Então aqui você vai escolher o papel de parede Aqui você vai marcar Caso o papel de parede fique Muito pequeno ou muito grande Você quer justificar ele Basta você vir aqui ó Cover aqui Contente Ele vai ajustar Stress Se ele for pequeno Ele vai abrir pra ficar do tamanho certo Entendeu? Então você configura aqui Mas de básico É isso mano É simples e fácil assim Posso colocar também uma música No fundo da área de trabalho Aqui também Eu posso escolher aqui uma música Eu vou escolher aqui uma aqui ó Colocar essa ó E aqui tem um volume Posso multar ela Pode criar Criar também uma playlist Tanto de vídeo Como de música Ou seja Quando terminar um vídeo Passar outro Quando terminar outro Passar outro Passar outro E assim E em vários vídeos E várias músicas Tocando na sua área de trabalho Mano Muito interessante isso aqui também E tem outras especificações aqui Mas de básico é isso É o site aí Pra vocês fazer download Deste aplicativo Deste programa Pra você estar colocando aí Agora vamos falar aqui A respeito de onde eu baixo Os papéis de parede Ah mas eu achei bacana Mas eu quero uns papéis de parede diferenciado Onde que eu vou encontrar eles Você vem aqui ó Need Live Wallpaper Ou seja Não tem o papel de parede Então você clica aqui Vai direcionar novamente Pra aquele site Onde a gente baixou ele E agora aqui Você tem vários papéis de parede Que você está baixando aqui Vários papéis de parede Animados Então você está baixando Temos aqui Por categoria aqui em cima Anime Games Fantasy Netway Cifi Abstract Animais Mano É muito papel de parede Eu gosto bastante aqui de games Então vou clicar aqui em games E aí vai ter uma variedade aqui De vários Papéis de parede bacana Vamos pegar esse aqui Eu por exemplo Que é do Eu acredito que seja Call of Duty Se não me engano Deixa eu ver Que é Call of Duty Aqui você dá um play Para você ver como que é a animação Olha lá o cara fazendo aquela animação E aqui você vai escolher para baixar E o detalhe cara Esse aplicativo Programa Serve tanto para celular Como também para PC Se você tem celular Você vai baixar aqui Se for no celular Se for no papel de parede de PC Você vai escolher aqui Então vamos baixar Esse aqui Pequeno 12 MB Só Clique em download Às vezes ele demora Um pouquinho Apareceu aqui Porque eu estou No internet Explore Vou aqui salvar Como E vou direcionar Já lá Para aquela minha pasta Lá de papel de parede Cadê 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 gostando trazer vídeo todo dia e alguma dica bacana aí para o seu PC ou celular beleza por enquanto celular não tô fazendo tanto porque eu tô sem celular Android só tô só com meu telefone que inclusive eu tô filmando agora mas assim que eu consigo celular aqui bacaninha Android vou tá trazendo aí aplicativo jogos para vocês Beleza então é isso galera vou ficando por aqui eu sou mais uma coisa que você tem a curtir o vídeo fica entre eles com Deus e eu fui E aí E aí E aí